Fala galera, boazinhas! Mais uma gameplay de Xalan aqui no canal. Estão gravando ao vivão dia 18, sabadeira. Quinto dia de 7. Vamos lá. Partiu o P1-P1 que tem pra hoje, Gregory. Ah, eu não gosto dessa carta. Ah, tem um glifo aqui. Glifo é a incomum para o level de rara, né? Isso aqui é legal também. Cotinho e Carniceiro. Isso aqui deve ser bom também. Twist and Turn. Isso aqui é insana. Que espalha com a carta preta mais importante? Gatinha. Mas é, vamos de glifo ver o que volta aqui. Deixa eu abrir o Silent Lens e tentar pegar esse draft de tempo real pra eu ver a roleta. Eu tô sofrendo demais, né? Eu preciso de ajuda. Sirena de Carvalho. O meu glifo eu quero abrir pra fita de artefatos, né? A gente tem a Vibra aqui, mas é outra direção. Ou Teca. Mas é, Sirena é uma melhor comum. Sirena nesse momento, top 6 comuns do set. Aqui a gente tem um iceberg, nesse momento, sétima melhor comum. Cloud Guard e Water Wind Scout ficam se trocando. Que interessante. O iceberg é legal com o glifo também. Nossa, meu oponente ontem que fez Vile com o glifo, tava jogando Magic 2. Mas é, esse iceberg aqui. Sabe que deficiência é contra o jogo VAR? Sim. Não quero nenhuma dessas cartazões nessa emente. Talvez essa pirata aqui valha a pena, sim. Onde tá essa carreta aqui em stats? Não muito alto, na real. Tipo, detalhes favor. Tem stats muito bom. Mas não tem nada com artefato, velho. Mas é bom com mais discover também. Eu vou pegar o Sentry. Eu vou pegar o Sentry. Eu vou pegar o Sentry. Ahn... Guide Wind. 60% em rate. Vai se foder, velho. Tem iceberg também. Mas, nossa, esses drop 1s são muito errados, né? No que que a gente tomou isso aqui que foi absurdo? Você lembra? Tem um Petrify aqui. Nossa... Eu tomei essa carta. Foi um bagulho surreal. Mas não lembro no que que foi exatamente. E aí, Rios? Uau. Isso aqui é pique 7, velho. É como essa carta ser tão ruim assim, tipo... Kudzelsflanker, alça 1.89. Que que isso aqui tá fazendo no pique 7, mano? Fica que essa carta ainda é tão boa, né? É versátil, velho. Eu gosto disso aqui. Azular cemitério, pô. Aqui tem um Herald Capge, né? Isso aqui é decepção, hein? Essa carta eu achei que ia ser, tipo, absurda. Mas a fita de não ter sinergia na edição, pegou, né? Tipo, é só usável, só. Mas nunca é muito bom. Nossa, aí, Tlimó, que voltou. E aí, Rafa? Ah, ô! Verdade, ô. O robôzão lá, verdade, valeu, Red Max. Nossa, pesadíssimo aquilo lá. É, isso aqui, roletar... Estão me tirando, velho. E essa vanguarda aqui também. Ninguém quer saber das cartas brancas, não. Essa criatura é irrelevante, mano. Eu acho que a fita dessa edição é, tipo... Como é que você consegue aproveitar que você vai abrir uma rara absurda no Pack 2, sabe? Porque eu acho que a fita... A característica definidora dessa edição é, tipo, assim... As bombas são muito baratas, muito eficientes. Tem muitas delas. E as remoções são muito ruins. Então é muito difícil lidar com essas coisas. Então você tem que dar um jeito de jogar com todas as bombas que você vê, saca? E a segunda característica é que os drop 1 são muito escroto, velho. Os drop 1 são muito fortes. As bombas são muito baratas, então, tipo... Mas e aí? Eu consigo esplachar isso? Essa é a questão. Ou eu tenho que me contentar com a cena da luneta? O GR Pak Patik. Bom, mal tem instantânea nessa edição, né? Mas eu acho que um 4-4-3 voar que volta para o jogo três turnos depois deve ser bom, né? Uf! Isso aqui parece massa, hein? E aí, Beto Caiba, boa tarde. É, não. Eu acho que Fixing, sim. Eu estava pensando nessa fila do Fixing ontem também. Eu tenho que pegar o Guide Wing aqui sempre, né? Tipo... Eu consigo esplachar Capitã, compensa esplachar Capitã, questões... Agora eu preciso de umas Tinker Stout, hein? Nossa, outro Teca. Tem um Petrify aqui também, mas, putz, o Teca é muito tenso. Ainda mais que eu achei esse Escribo agora. Ah! Esculpa! Pique 7! Nossa... Você está me tirando! O que essa galera está fazendo, velho? O que essa galera está fazendo, parça? Nossa... Eu não usei essa carta até agora. Mas bota fé. O Agulha roletando, velho. Manda aí, meu anjo. Terminando o draft eu já olho, já. Nossa, velho. A jogadinha de você fazer a escuna na 2, aí, tipo, tem que pular com isso, crescer esses bichos aqui, velho. E com cinco drop e um voar, aspirante também, olha. Olha... Caçalobro, não... Nem me importa. Essa vanguarda não tem exatantes, deve ser bom, né? Com esses bichos humanos. Até se eu ficar só na vontade, já não dói. O que são as cartas mais médias aqui? Me satisfaz. Mas eu sinto que eu tô viva. Porra, com cinco drop e um voador, eu acho que o martelo deve ser bom, velho. Acho que deve ser bom. Não dá, velho. Não tem fixing nessa edição, tipo... Eu, na moral, acho que isso aqui é mais efetivo, velho. Aqui, se fosse, tipo, pack 2, eu podia tentar procurar o fixing. Assim, pack 3, eu acho que eu só vou estar desperdiçando uma sirena, se eu pegar esses Quintoros agora. Talvez, o problema é que eu não tô imaginando alto o suficiente também nessa edição, velho. Eu tinha que pegar o Quintoros aqui o tempo todo, mas não sei, não, hein? Será que isso aqui é uma carta com esses drop e um? WinHate 55%, tipo, horroroso. Tem esse artefatinho aqui também, né? Obrigado. Pô, dois? Deve ser bom, né? Tijolinhos. Despetrify. Aqui tem um robô. Não sei se eu quero esse robô aqui. Não sei se eu quero esse robô aqui. Será que eu sequer quero usar isso aqui? Tipo, questão de drop 1. Qual que é as minhas piores cartas aqui? Oger, Pak, Patik. Vanguarda. Não posso usar 16 terrenos aqui. 2 Explore barato. Opa, 40 gemas. Desmantelador, talvez. A estática aqui é muito boa nessa carta. Será que eu quero usar mais interação? Que eu tenho um drop aqui. Tem dois unlock drop. Tipo, dois petrify. Seis drop 1 voador. Basta. Eu vou passar por cima. O Yuri, você mandou um deck check, meu anjo. É só mandar o link aí. Ele já tinha resgatado. Mas, bom, o André já resolveu aí, mano. Você já tinha resgatado. Era só mandar o deck. Eu já tinha... Tá, mas não precisa. Era só mandar o link depois. Tanto faz, velho. Não precisava... Você não tem que obrigatoriamente mandar o link com o resgate. Eu consigo ver aqui. Tem iceberg, batedor. Charada, tombo. Ah, é. Eu vejo um mundo que esse mural nem é... Tipo... Tem um top-end melhor aqui. Se eu usar outra interação é mais esquema, né? Tô achando de três criaturas no turno dois. Odds, 40 6 Na play Não, 3 criaturas do turno 2 Odds, 40 6 8, 3 8% Tanto assim não E aí, Messa, boa tarde É, então, eu também estou achando Esse mural vai Eu acho que um fracasso salobro Entra bem aqui, mano Na moral Eu só preciso ganhar um tempinho Também faz um mapa Iceberg seria outra opção Mas, acho, Iceberg devagar Vejo um mundo que era melhor Meio paia, né Na real, 3, 1 Ou desmantelador no lugar do fracasso salobro Também é uma opção Começar assim, M1 Eu acho O glifo é mais poderoso que a espada Vamos, é Glifos Vamos jogar, então Esse Esse deck de glifos Não pode ficar só Diz retângulo Ah, então É isso Tim Kerstolt Bolsa do Latoeiro Escuna na play Só preciso da criatura Para tripular agora, né Aê Nossa, perfeito Uma evidência Honesta Antes do meu Explore Eco do crepúsculo Beleza Que não há nada Que eu queira fazer Quando tá escuro Faz ver Quando tá escuro Esperando a noite Chega Eu quero um martelinho Nem quero Na real Mais terreno Vamos de tijolo Vamos de tijolo Quando tá escuro Oh, louco Meu Quebrou Nossa escurinha Passa o dia inteiro A lore do jogo Infilecia a construção De Dex Dex no draft Ah Fechando o design Da edição Né O Mad Max Porque as edições São feitas Pra contar Aquela história Saca Mas Putz Aí você é tão longe A ponto de na construção Dex do draft Não Vamos Mãe 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 Ah, fuck. Eu mosquei aqui que eu podia ter, tipo, feito isso depois, né? Não, porque a questão é, tipo, todas essas coisas tem que ser meio feitas em paralelo, sabe? E as cartas ia escrever a história de fato, tipo, assim, a galera tem a noção geral do que vai acontecer na história, mas não tem a lore escrita, tipo, antes das cartas serem feitas, sabe? Tem a questão de timeline de produção também, né? Não tem como ir tão longe, sabe? Você tem linhas gerais, tipo, o negócio de Eldraine lá, que os arquétipos de Dreyfus foram baseados nos contos de fada, saca? Mas a lore de Eldraine, tipo, nem mencionou todos esses contos, por exemplo, saca? Não tinha como, tipo... Aí a gente viu alguns elementos e tal, mas... E aí, Trooper? Acho que é a primeira vez que eu flipo esses tijolos aqui. O mundo perdido? Mas acho que é a vibe que tentaram evocar mesmo. O que é onde agora é a mesma edição passada? É, mano. Ele tá viajando aí pelo multiverso, essa fita. Que agora a gente tem os Homem-Peths conectando os planos, então a gente vai ver, tipo, o Callan viajando por aí. Mas é que na próxima edição a gente vai ter outra carta do Callan, também vai ter uma aventura, e vai ser a única carta com a aventura da edição. Se eu gosto da carta, que carta, meu anjo? Callan? Ah. Não tenho nenhuma opinião forte, não. Eu usei, não achei nada de mais. Será que eu devia ter, tipo, metrificado isso aqui lá atrás? Fica aí a dúvida agora, né? O tanto de... O tanto de coisa que isso aqui enablou, velho. A gente tava falando disso no podcast, né? Eu vou segurar essa ilha pra não tomar caracol aqui, perder meu outro escribo. É, mas... Ah, não, o Callan anterior era vermelho, né? Mas o oponente ia ganhar vida, é, é verdade. Mas, tipo, talvez isso aqui não estaria online, saca, Rios? Essa é a fita. Se eu tivesse dado o Petrify nisso, a pessoa já teria jogado 4 permanente no cemitério, tipo... Talvez a Chupa Cabra não mataria nada, isso aqui ainda seria um 2-2, saca? Essa é a fita. Porque todas essas permanentes no cemitério foi isso aqui que jogou, saca? É, meu anjo, eu tenho 2. É isso mesmo que você está vendo. O segundo Malamete. A gente podia... Ah, poder podia, em teoria, mas a gente não viu nenhuma carta que... que assimilava aqui essa questão. Novo Recruiter? É, é sim. Só faltou fazer uma Tinker Stout por 3 mana, né? Bota uma aventura Tinker Stout aqui, aí é o novo Recruiter. Qual que era a minha carta que eu não tinha certeza? Beleza, fracasso salobro. Eu posso trocar por isso na Drawn, né? Mas eu estou achando que esse fantasma aí é uma ameaça nesses decks real, assim. Dá para montar um deck em torno da Tartaruga 06, P1 é construído. Meu anjo, é uma 4 mana 6-6. Você não tem que montar nada ao redor dela. Você só bota ela no seu deck e ataca. Você não precisa ficar pegando carta ruim para o seu deck só porque você tem ela. Ela é uma 4 mana 6-6. Foda-se. A habilidade dela. Você não tem que montar ao redor. Tritão 2-4 eu não curto. É que ele não faz nada, né? Esse é o problema. Tipo, a carta é claramente boa, mas eu estou achando que a questão é que ela não faz nada nessa edição. Tipo, ela não é um artefato. Eu podia usar no lugar disso, mas... Sei lá, isso aqui eu acho que vai ser mais interessante. Uh, perfeito. Ah sim, antes de jogar com a edição, o Tritão 2 que dá Explore apareceu as melhores cartas comum, mas a questão é que o fato de não ter nenhuma sinergia... E esse outro aí, ó, deixa pra você e pra mim, é o... E a questão de usar, eu coloco no barco, no barco. É, tem. Se você por acaso terminar de Simic, Explore, vai na fé. Tchau, Malamete. Vai tirar a vanguarda. Que rei, Tritão? Não tem rei nos Tritões. São nômades. Uau! O oponente quer muito fazer dois tesouros aqui. Jogar duas permanentes no cemitério. Cadê a colinha? Não tem nada aqui que me pega, né? Um tesouro, na real. O oponente quer um tesouro pra ontem. Vai na fé, pega aí seu tesouro. Esse zoom bloqueia minha vanguarda. Urgh. Iago, valeu pelo follow-up, as lindas... Toma, vem cá. Você tem alguma coisa? Vem cá. Você quer fazer isso aqui, ó? Ué, vem cá. Tchau. Véio promissor Outra touch, que é isso hein oponente Going wide Só faltam tijolos pra dar alguma utilidade pra isso aqui passar por cima dessa 1-2 1-2 voar solando o deck Vou colocar aqui a vida inteira na sirena Opa Esse gatamento é bem ruim né Muito pouco dertão Amém? 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 É, evidência tesoura e você tem mana pra construir, acho que a ideia é que agora você pode fazer terreno e flipar isso sabe? Se eu não bloqueio isso aí não acontece, mas tipo beleza flipa aí que eu faço um redemoinho sabe? Nossa É, evidência tesoura e você tem um redemoinho É, evidência tesoura e você tem um redemoinho Eu não tenho nada pra transformar isso aqui mesmo, então tipo eu vou sacrificar pra coisa, bem que eu já tenho sete mana né? Eu posso também sacrificar na real a sirena e aí eu vou ter um artefato pra flipar, melhor ainda né? O imponente tá 22 de vida ainda Vamos na paciência aqui, na maciota Micose da broderagem Pode fazer micose da broderagem e já estourar uma bolsa Ganhar um fungo, foda-se Deixa eu instalar o tempo Deixa eu instalar o tempo Deixa eu instalar o tempo Fica quão é uma, na cima Fica quão é uma, não se me dança Fica quão é uma, baby I'm all good already It's always on, it's scary I'm not where you left me at all So if you don't want to see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything can stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Guy who tried to hurt me with the word goodbye I'll take some time to survive you I'm all good already So move on, it's scary I'm not where you left me at all So if you don't want to see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything can stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Sim, sim Tem que segurar mais mesmo Tem uma fita assim rolando, né Vou jogar ao redor de caracol Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Diário de Tarram Tá Já vai flipar, que gostoso, hein Nossa, eu tô até... Ah, tá Transforma, fica virado Só no próximo turn Beleza A gente já consegue deixar a Elo Muito pra trás E aí, eu acho que essa pessoa tem um board wipe no deck Quero tentar jogar ao redor disso Amigo, tem essa parada que ganha indestrutível, né Mas se for o menos x, menos x Não existe Aquilo vai fazer jogar uma criatura do cemitério Tipo guide wing Talvez flipar isso aqui Eu acho que eu vou segurar essa alteca aqui, na moral Pra não perder pra uma global que eu não vi no G1 Tchau Quisidora, vixi, foda-se, deu nois, tem um bloco, bloco maior, tá passando doze, ainda faz a coisa, tá, tem dois bloco, tá passando oito, topster Deu nois, global que mata não voadores é vermelha, que mata voadores é verde Terremoto, sim Terremoto vermelha, furacão, a verde, Hurricane, Earthcake, Hurricane, clássicas Mas tem mais outras também, não é só terremoto, não é a única, tem umas outras Mas esse favor aí Tem Fire Spout, que é uma clássica, que é três manas, se você gastou vermelha, conjurada a três, tudo que não voa Você gastou verde, dá três, tudo que voa, muito clássica Vamos lá, game dois Vamos lá, game dois Hmm Eu tenho que começar um Guide Wing, pra poder fazer martelo e sirena na dois Eu quero fazer vanguarda na dois Eu posso fazer sirena na um, vanguarda na dois Acho que usa melhor meu mana Eu vou ter uma vanguarda com um mapa, pra ativar Fazer isso aqui depois também, se morrer a gente ganha um Explore Precisa pra gente tirar um peso morto agora, por exemplo Começar um Guide Wing era pior Desabatando o caçador, nossa, foda-se E aí, Charlão, na paz Essa é a segunda match, a gente tá um zero Esse deck ficou massa Vamos ver se eu acho uma planície aqui, pra começar Uma ilha, foda-se Parece que o oponente tiver outra Blade, mas... Chamei a desgraça E aí, Vinelzo? Agora, por que essa pessoa tá usando múltiplas alabatanas do caçador? É uma coisa que eu queria saber Mano, a pessoa curte muito o equipamento, velho Tipo, duas alabatanas e uma lanterna, meu Deus Mais um mapa, sabe? Vai gostar de artefato assim Lá na casa do chapéu, velho É, então Você botar seis equipamentos no seu deck de oito criaturas É complicado, né? Hasta a próxima 5, 9, 10. Lugar e artefatos, next level total. Lugar e artefatos. 3-mana, 5-4, ímpeto. É completamente legal. E aí, fracasso salobro contra esse dunk. Ah, Twitch de celular cada dia tá pior, né, velho? Eu não consigo mais escrever mensagem se eu estiver assistindo com a tela cheia, sabe? Minha TV escreveu no celular? É. Ela tá, tipo, você tá usando na vertical o celular? Eu percebi que na vertical eu consigo escrever, na horizontal não, sabe? Bizarro. Mais cartas que não tem poder e resistência, velho. Oponente jogando de tipal de 0-0. Nossa, o Looper deu um Land Drop, foi isso? Já dá pra definir as melhores coisas jogando nessa coleção? Bom, abre lá o site 17lands.com, que tá tudo lá, meu anjo. Mas, Mugina, a primeira mensagem você manda no chat, então eu supor que você chegou aqui faz pouco tempo. A questão é, não existe as melhores cores pra jogar numa coleção, porque se todo mundo sabe qual que é a melhor cor pra jogar, todo mundo vai ter que pegar essas cartas e esses decks vão ficar menos disponível. Mas os melhores decks, certamente são Izete, Azorius e Boros. Mas, se todo mundo sabe disso, será que é o melhor mesmo? A melhor coisa que você tá fazendo? Você entende onde eu quero chegar? Essa porra não existe, velho. Tipo, boa sorte tentando montar esses decks, saca? Mas sem precisar saber números de winrate e coisas, você pode olhar no site 17lands.com, você não precisa perguntar pra algum streamer. porque o site vai estar muito mais certo do que a opinião pessoal de alguém, velho. A gente tá falando de dezenas e centenas de milhares de partidas. E eu comprando mais terreno do que queria aqui. E eu comprando mais terreno do que queria aqui. Não sei se a diferença melhor que o sketch no MD3 é menor que o MD1, aí fica a questão se o seu máximo é balançizado ou o MD1 é. Cada edição que passa, cada edição que passa, o MD1 fica pior e pior e pior, velho. Mas a galera adora jogar aquele lixo, velho, então quem sou eu pra... Mas é isso aí, se você não quiser ouvir essa elitista do caralho que sou eu falando, tá aqui, ó, meu anjo. Quer saber, ó. Essa é a fita, velho. As pessoas não devem conhecer esse site, não é possível. Tá aí os links no chat, ó, Muginas. Você nunca viu o site, saventinaindes.com. Tá aí, todas as melhores combinações de cores e todas as melhores cartas de edição. Tá aí na planilha pra sua conveniência. Você não precisa confiar em nenhum streamer. Ah, isso tem alcance? Ah, beleza, ganhei do mesmo jeito. Algum motivo pra eu não colocar o MD3 na ranked? Porque ranked é um lixo, velho. Já colocaram e tiraram, porque a galera não gosta. Eu quero ranked longe da minha MD3, velho. Eu ia achar, na real, muito ruim se botasse ranked no MD3. O que eu acho que a gente tinha que fazer é dar, tipo, mais um incentivo pra jogar o MD3. Tipo, faz os playpoints valer na arena open. Ou bota uns drafts de 64 pessoas, saca? Ranqueado é um bagulho muito merda, velho. Em qualquer jogo. O da hora é torneio. Tipo, bota, sei lá, um draft com premiação maior, mas pra você entrar, você tem que gastar um troféu de draft. Faz os playpoints valer pra arena open, pra galera ter mais incentivo pra jogar. Eu acho que tem inúmeras coisas que dá pra você fazer, que aumentam, tipo, que torna a MD3 mais competitiva. Sem você ter que botar ranqueada, velho. Ranqueada é muito lixo. Eu acho que eu vou fazer escribo aqui, na real. Estralar umas vidências. O próximo turno tem aspirante e tijolo. Eu faço isso aqui nas 5. Eu faço isso aqui. Outro bom toboy no topo. Que delícia, hein? Deve ser bom. É? E? Hummm Uau Tem que ser malamete né Smash Esse Brontoboy leva a Guidewing mas eu dou uma exploradinha A gente tem que atacar O que eu fiz é um dia jogando inteligente né então Pô Esse Dino aqui ganhando vida é complicado Nossa grave velho Marcador 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 Ufa Ufa Pronto Alcance Ufa 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 Deixa eu ligar Ufa 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 Eita Tomás Ufa 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 Shiloh, não ouviu, não ouviu não. Pode ter idol aqui, não tem idol. Só tem terreno nesse deck, por sorte não tem terreno no deck do nosso oponente, né? Vai fazer altissauro aí. O que talha esse favor? Tentar achar um Bronto Boy e tirar o Desenchente, é uma jogada, né? Picareta, yes! Descubra. Nem quis castar a picareta, show! Nossa, finalmente, velho. Então é isso que você precisa pra sair do deserto do 2-1. 6-1, voador. Essa é a forma de que ela joga nessa edição. Mas é isso, velho. Você não consegue montar esse deck todo draft, então todo esse papo de qual é o melhor deck não existe. Porque é impossível reproduzir isso aqui repetidamente. Será que é mesmo? Tipo, alça da Guidewing. Alça Guidewing 5.36. Talvez seja uma coisa. Tirar o print aqui. Terceiro troféu da coleção, galera. Ó, o Ger nunca veio, né? Todo o resto a gente usou. A agulha nunca veio também. Todo o resto foi... Foi usado de alguma forma aqui. Glifo Insano, Skull Insana. Malamete. Brabésimo. Os Drop 1. A edição é sobre isso, velho. Essa edição é disgusting. Galera que tá vendo, atente, fica aí que a gente já vai mandar outro na sequência. Quem tá vendo no YouTube, valeu. E até o próximo vídeo.